Ô Galvão, deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa, meu amigo. A nossa tese aqui é sempre empreendedorismo, negócios, inovação. E eu assisto muita palestra de executivo, de história de sucesso. Mas eu queria confessar uma coisa para vocês aqui, Eric. As palestras que eu mais gosto de assistir são de atletas. Então, eu graças a Deus, eu ando muito em São Paulo e olho muito em podcast, YouTube. E eu sempre busco, Galvão, palestra de atletas. Porque, sem querer me alongar, é muito bonito quando você está vendo aqui uns Jogos Olímpicos da vida e você vê o cara lá chorando com a medalha de ouro no peito, né? E a bandeira tremulando, o povo chorando. Quem de nós não se emociona? Mas ninguém imagina o que aquele cara ralou para estar ali. É só o que eu penso. Meu Deus, quanto que aquele cara ralou para estar ali. Então, eu acho que isso é muito analogia com a vida pessoal, né? Da gente e também do nosso trabalho. Resiliência, foco, disciplina. Galvão, faz sentido? Total. Você pontuou aqui uma questão... O que é que o esporte nos ensina, Galvão? Fundamental. E foi uma das coisas que também me motivou a virar a chavinha lá atrás e sair do mercado para enveredar nessa jornada. E você pontuou muito bem. Os pilares de quem faz uma prova como o Ironman, você tem um paralelo imediato com a sua vida profissional, pessoal. imediato. Então, você bem elencou. Disciplina, resiliência, força de vontade, positivismo, planejamento. Contusões. Exato. Tem que parar, tem que... Então, a gente percebe que... E a gente, eu já ouvi do Bernardinho, que é um exemplo, né? Um exemplo de sucesso no esporte para todos os brasileiros, Brasil e no mundo. O Bernardinho ouviu. Aliás, o Bernardinho, é bom pontuar aqui... Ele é Ironman, né? Ele fez o primeiro Ironman dele, 70.3, em Maceió esse ano. E me convidenciou que teve uma das experiências mais espetaculares da vida dele. Imagina o que ele tem de história, de superação. Ora como jogador olímpico e como treinador, nem se fale. E o Bernardinho me falou, olha, eu tive uma das experiências mais maravilhosas. E ele me convidenciou uma coisa que é muito interessante, como ele transita muito nessa área de empresas, ora com palestras. E ele falou que tem vários CEOs do conhecimento dele que quando recebem o currículo e veem que aquele pretendente é atleta de Ironman, eles tendem a contratar essa pessoa com habilidades ou com, enfim, competências similares, obviamente, né? Aqueles currículos já foram filtrados. Então se tem lá na mesa dele, da pessoa que ele está contratando, três currículos ou dois currículos na reta final, para o mesmo cargo, um deles é Ironman, eles tendem a contratar o que é Ironman. Por quê? Porque realmente essa pessoa com certeza tem dentro de si os pilares fundamentais para ser um Ironman e para ele performar dentro da corporação. Então isso que você falou é absolutamente correto. Uma dúvida rápida aqui antes do nosso próximo intervalo e irmos para o bloco final. É verdade que a marca Ironman, essa aqui que está no seu peito, meu amigo Galvão, é uma das marcas mais tatuadas no mundo? É verdade, é surpreendente, Ironman é um movimento de lifestyle, de propósito, mas é uma marca. É uma marca que é a empresa detentora dos direitos mundial, é uma empresa americana sediada em Tampa, na Flórida. Nós temos aqui no Brasil há 23 anos. Eu nunca vi ninguém tatuar uma, por exemplo, uma Intel, uma IBM, uma Ford, uma Coca-Cola, né? Eu nunca vi. E a marca Ironman, esse Mzinho, Dot aqui, que a gente chama de M-Dot. M-Dot, né? M-Dot é a segunda marca mais tatuada no mundo em pessoas, ficando somente atrás de Harley Davidson, que é uma seita nos Estados Unidos, né? Realmente é um negócio impressionante. Então, é impressionante isso. Isso traduz um pouco desse sentimento, né? De, de, de... O que empodera as pessoas, o Ironman. Isso é muito bacana.